Corcoviei Corcoviei Saltei de banda, fiquei miudinho E escorreguei, saí de fininho Eu esqueci que a cana tem nó Fui convidado por Dona Didi Pra curtir um barato na sua caxanga Na boca do mato, mas quase fecharam meu calidó Estava na minha tomando uma serva Comendo ciscante, chegou um negrão Todo ignorante, ela toda sem graça Esse é meu marido A salvação é que eu não sou bobo Aprendi na Bahia a jogar capoeira Com estrategia, senão meu compadre Estava perdido Corcoviei Corcoviei Saltei de banda, fiquei miudinho E escorreguei Saí de fininho Eu esqueci que a cana tem nó Fui convidado por Dona Didi Pra curtir um barato na sua caxanga Na boca do mato, mas quase fecharam meu calidó Estava na minha tomando uma serva Comendo ciscante, chegou um negrão Todo ignorante, ela toda sem graça Esse é meu marido Mas a salvação é que eu não sou bobo Aprendi na Bahia a jogar capoeira Com estrategia, senão meu compadre Estava perdido Corcoviei Corcoviei Saltei de banda, fiquei miudinho E escorreguei Saí de fininho Eu esqueci que a cana tem nó Fui convidado por Dona Didi Pra curtir um barato na sua caxanga Na boca do mato, mas quase fecharam meu calidó É isso aí, minha gente Corcoviei